E aí, pessoal? Bom, hoje eu irei trazer pra vocês um novo quadro aqui no canal. Bom, eu já comentei sobre ele algumas vezes em alguns vídeos e lives, e quero que role tudo certinho até a Copa do Mundo. É, rapaz, ano que vem, daqui alguns dias já é 2018, né? E ano que vem é ano de Copa do Mundo já, tá ligado? Parece que foi ontem que o Brasil tomou o gol da Alemanha, tá ligado? Mais um gol da Alemanha, mais um gol da Alemanha, e outro gol da Alemanha, e mais um gol da Alemanha, e mais um. Outro gol. E já pra entrar no clima de Copa do Mundo, né? Vou fazer o seguinte, cara, vou ver se vocês conseguem entender aqui, e se vocês não entenderam, vocês vão entender muito em breve, beleza? Temos 32 seleções classificadas pra Copa do Mundo, disso vocês já sabem, né? Inclusive, os grupos, né, já foram sorteados, né? E temos todos os grupos certinhos da competição que começa em junho. E o que eu vou fazer, cara? Vou fazer o seguinte, vou pegar seleção por seleção, da Rússia, que é o país sede, até o Panamá, que é a seleção estreante aí, acho que é estreante, não sei, mas eu acho que é a mais fraca dessa Copa aí, pra trazer pra vocês tudo sobre essa seleção, e também a escalação, e jogar uma partida com essas seleções em jogos da Copa do Mundo passado. Como assim? Hoje é o episódio da Rússia, tá? O primeiro time, né, o país sede da Copa do Mundo, a Rússia, todo mundo tá ciente que a Rússia tá classificada, tal, 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 tal. Como vai funcionar? Eu vou dar algumas poucas informações históricas sobre a seleção russa, tá? Até a Copa de 2014, e vou pegar um jogo da Copa, muito provavelmente vai rolar só no 2006, 2010, 2014. Eu vou ver se eu consigo pegar algum antes, mas eu não sei se vai rolar, beleza? Então eu vou pegar a seleção russa em um desses jogos da Copa do Mundo, e jogar uma partidinha com eles, tá? E vamos ver se tem algum jogador que joga na seleção, nesse jogo da Copa, que ainda joga hoje em dia. Vamos conhecer seleções passadas das seleções que vão participar da Copa do Mundo nesse ano, né? E é bom também pra relembrar jogos da Copa, né, já que muito em breve deve estar saindo um novo jogo da Copa do Mundo, que vai ter série aqui com certeza no canal. Então é um aquecimento, além de ser aquecimento pra Copa do Mundo, é um aquecimento pro jogo da Copa do Mundo, que chega em breve. Como eu já disse pra vocês, a estreante do quadro é a Rússia, né? Mas pra quem não sabe, a Rússia, de 1922 até 1991, era a poderosa União Soviética, né? Se você não conhece a história da Rússia, vai estudar que é muito legal. E a Rússia já tem mais de 10 participações em Copas do Mundo, tá? Mas apenas 4, como Rússia atualmente, né? Depois de 1991, a Rússia participou de 4 Copas do Mundo, sendo a primeira já em 94, né? E participou 7 vezes como União Soviética. O esporte soviético sempre foi muito forte, em todas as modalidades. Mas no futebol especificamente, eles não eram os melhores. Eles eram bons, mas nunca foram os melhores. Tanto que nunca foram campeões da Copa do Mundo. A melhor participação soviética numa Copa do Mundo foi o quarto lugar, em 1966, o ano que a Inglaterra foi campeã mundial. Mas quando eu digo que eles eram bons no futebol, apesar de não serem os melhores, quero dizer que eles foram duas vezes campeões olímpicos e uma vez campeão da Eurocopa, né? Então, tem moral. E depois de 1991, que a União Soviética acabou, se tornaram 15 seleções, né? Ou seja, tinha uma seleção que depois viraram 15. Mas ainda assim, teoricamente, a seleção russa é a que tinha o melhor plantel ao seu dispor, né? Por questão territorial mesmo, né? A maioria das pessoas nasceu na Rússia. Creio eu, né? Não posso estar falando uma besteira aqui, mas é a tendência, né? Mas depois que acabou a União Soviética, a seleção russa não teve tanto sucesso, cara. Foram mais quatro participações em Copa do Mundo e não passou da primeira fase nenhuma das vezes, velho. Nenhuma. E a melhor participação russa em Copas do Mundo, Rússia como Rússia mesmo, foi em 94, onde eles ficaram na 18ª posição. Mas era a primeira fase e naquela época tinha menos times na Copa do Mundo do que tem hoje, né? E na Copa do Mundo de 2014, que foi a última, a Rússia participou, mas ficou na 24ª posição. Não passou da primeira fase e ainda teve frango do Akinfev. Por que eu não falo que a Rússia tem quatro participações em Copa? Porque todo mundo sabe que ela vai participar em 2018, né? Já estou contando 2018, porque até agora tinham sido três, né? 94, 98 e 2014. E a melhor participação russa em alguma competição foi o terceiro lugar na Eurocopa de 2008, né? Todo mundo lembra daquele time que tinha a Chavin, Pavlyushenko, né? Era uma boa seleção russa, tanto que foi medalha de bronze naquela edição da Eurocopa. Bom, e eu vou jogar com a seleção russa no jogo da Copa de 2014. 2014, é, está aí o jogo da Copa de 2014, para quem não lembra, o último jogo da Copa aí que foi muito louco, né, cara? O jogo da Copa de 2014 que foi lançado apenas para a Play 3 e Xbox 360. Apesar de já ter a nova geração na época, né? Mas não foi, foi lançado apenas para essa geração passada, a sétima geração, né? E é estranho, devia ter lançado para a nova geração também, mas não lançado, enfim. Mas agora o jogo de 2018 muito provavelmente vai ter na nova geração. Muito provavelmente não vai ter na nova geração, não tem questionamento. Que nem a mais nova geração, já é velha já pelo jeito, daqui a pouco vai lançar um videogame novo, enfim. E o que eu quero fazer? Vou jogar com a seleção da Rússia, só que também, cara, eu quero jogar com uma seleção que não participa da Copa do Mundo, ou que não vai participar da Copa do Mundo em 2018. E para começar, já que é o episódio de estreia, quero pegar uma seleção legal. Então, nesses 32 episódios, eu vou jogar, além de jogar com a seleção que é do vídeo, né? E vai participar da Copa do Mundo, vou jogar também com uma seleção contra a seleção que não vai jogar a Copa do Mundo, no caso a Holanda. Que participou da Copa de 2014, como vocês podem ver, tem o uniforme da seleção holandesa. Não só participou, como foi em terceiro lugar da Copa do Mundo. E não vai jogar a Copa do Mundo em 2018, né? Que pena. Bom, botei aí no lendário, vamos então conhecer a seleção russa da Copa de 2014. Vamos conhecer aqui a seleção russa, que participou da Copa do Mundo em 2014, mas tem seleção que está estreando em Copa do Mundo, né? Em 2018, no caso da Islândia, por exemplo. Mas ela faz parte de outros jogos da Copa, não jogou a Copa, mas a gente vai conhecer a seleção mesmo assim em jogos antigos, né? Mas a maioria das seleções vão ter participado da Copa no jogo que eu jogar. Ó, temos bons jogadores aqui, hein? Por exemplo, o Akinfeb, 83 de overall, e o Akinfeb vai jogar em 2018 também, né? Aqui na TAC temos Kokorin e Kersakov, né? O Kokorin vai jogar em 2018, pelo menos foi estar sendo colocado, né? E, mano, é uma boa seleção no papel, ó. Pega pra olhar, mano, só tem jogador de 75 pra cima, mano. Uma boa seleção no papel aqui da Copa de 2014 da seleção russa. Ainda no banco a gente tem aqui o Dzagoev, que é um dos craques de hoje em dia, né, da seleção. Vamos botar aqui no lugar do Zirkov, Dzagoev. Então vamos lá então, cara. Vou jogar aqui na Arena das Dunas, em Natal, para Rússia e Holanda. Vamos jogar com a seleção russa da Copa de 2014. Vamos ver se a gente consegue aí o resultado positivo aí da seleção da casa da Copa de 2018. Lembrando que ainda estou experimentando as coisas aqui nessa série, tá, galera? Não vai ficar perfeito. Eu acho que o episódio 32, que é o último, vai ser muito melhor do que esse aqui. Mas eu espero dicas de vocês para ir melhorando ao longo do tempo aí. Vamos comentar, vamos criar essa série juntos aí. Tu, 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 tu. Que saudade do jogo da Copa, rapaz. Está aí o jogo da Copa do mundo. Rússia e Holanda, fase de grupos. Estádio das Dunas. Nossa senhora, travando tudo, meu pai amado. Rússia e Holanda, estou jogando no Xbox 360, tá, galera? Na época eu joguei esse jogo no PS3, né? Agora estou jogando no Xbox 360 aqui. É isso aí, ó. Que maravilha. Rússia e Holanda. Vamos ver se a seleção russa aí... Está o Fábio Capello, que era o técnico da seleção russa na Copa de 2014. E o Vangal, que era o técnico da Holanda. Da laranja mecânica da década de 70 até hoje, a seleção da Holanda sempre encantou o mundo, Caio Ribeiro. A mim também. Todo mundo que gosta de futebol adora ver um time... É isso aí, galera. Vamos lá então para a Rússia e Holanda. Lembrando que a gente vai, na parte do jogo aqui, vamos em melhores momentos aí, vamos ver se a gente consegue, né? Se eu quiser falar alguma coisa, vai rolar também. Vamos melhorando aí ao longo do tempo, beleza? A escalação da seleção russa da Copa de 2014, que como eu falei, ficou na 24ª posição. Muito ruim, diga-se de passagem. Será que a seleção russa passa de fase na Copa de 2018? O grupo dela é fácil, velho. Quer dizer, não é fácil. É passável. Temos Rússia, Egito, Uruguai e Arábia Saudita. Lembrei agora. Rússia, Egito, Uruguai e Arábia Saudita. Dá para passar, velho. Dá para passar. Se pegar a empolgação da torcida, mano, eu acho que dá para a Rússia pelo menos chegar nos 8h de final dessa temporada aí e fazer a melhor participação em Copas do Mundo, como Rússia, né? Mas eu acho que não tem muito mais para onde ir, né? Acho que o 8h de final está bom para a seleção russa, né? Os uniformes russos são sempre bonitos, né? Esse uniforme da Copa de 2014 eu acho um dos mais bonitos, se não o mais bonito da Copa do Mundo. É uma cor vinho aí, né? O uniforme da Copa de 2018 vai relembrar os tempos de União Soviética, né? Um uniforme com um vermelho bem mais forte, um vermelho mais sangue, né? A cor soviética mesmo, né? E é uma cor que fez muito sucesso, né? Como eu falei para vocês, a União Soviética, a seleção soviética foi muito melhor, foi muito mais bem sucedida do que a seleção russa é. Bom, na última convocação da seleção russa, né, galera? Tivemos apenas dois jogadores que jogam fora do país, cara. Dois jogadores, um que joga na Alemanha, outro que joga na Turquia. E, mano, é uma seleção bem caseira mesmo, né? Todo mundo joga na Rússia. Mas também acho que isso muito se deve ao fato de não ter nenhuma grande estrela. A seleção russa não tem aquele cara, não tem o grande jogador. O que pode fazer a diferença é, tipo, o conjunto mesmo, sabe? O que eu também acho que não vai fazer diferença nenhuma. Mas pode surpreender, quem sabe, né? Jogando em casa, todo mundo se espera sempre o melhor de quem está jogando em casa, né? Bom, eu vou pedir para vocês comentarem então aí, galera. Que posição vocês acham que a Rússia vai terminar na Copa do Mundo? Quero saber, o que vocês acham sobre a seleção russa? Vocês acompanharam algum jogo da seleção russa? O que vocês esperam da Rússia na Copa de 2018? Comentem aí, vamos trocar ideia sobre a Copa do Mundo. Vamos entrar no clima, velho! Copa do Mundo é... Ah, Copa do Mundo, caralho! Ah, essa seleção russa aqui no jogo da Copa de 2014 não está muito ruim, não, tá jogável. Só que eu estou jogando contra a Holanda. Isso é uma muita seleção, ainda mais aquele elenco de 2014, né? Foi em terceiro lugar naquela Copa. Então está muito difícil o jogo aqui, não estou conseguindo fazer muitas jogadas. Mas eu acho que muito se deve ao adversário, né? A seleção russa parece ser boa, parece ser sólida. E tem aquela história também, né? Não jogo esse jogo aqui faz muito tempo, né? Faz muito tempo que eu não jogo, desde 2000... Se bem que nesse ano eu joguei esse jogo, tá ligado? De vez em quando eu entro nesse jogo, porque uma coisa que eu gosto de fazer bastante em jogo da Copa é jogar jogo aleatório. Porque tem todas as seleções aqui, tem 205 seleções, né? Então você aperta o X lá e fica jogando um jogo aleatório. Sei lá, Ila Salmão contra a Taiti. É da hora, velho, é da hora. Eu pelo menos gosto. Bom, e fugindo um pouco do assunto do vídeo, que é a Rússia, né? É muito triste a Holanda fora da Copa de novo, né? Mas a última vez que a Holanda ficou fora da Copa do Mundo, né? Brasil foi campeão lá em 2002. E a última vez que a Itália ficou fora da Copa do Mundo também. 58, Brasil ganhou também. Então é um bom sinal. Olha a Rússia, Kershakov pra fora. O Martinzinho chegou travando ali, velho. Vamos lá, Kumbarov. Kumbarov cruzou a linha para ali na área. Toque de cabeça da Rússia, velho. Sem ir lá quem que era, era o Kumbarov. Não, era o Kershakov. É tudo o Zove aqui, né? Olha lá, Kershakov. Só que eu falei, não tem. Aí, o Ayukov, todos os ovos. Ou é ovos ou é intra. Archavin, faz o Linn. É, rapaz. O goleiro da seleção russa, o Akin Fev, ele tinha muito mais moral antes da Copa de 2014 do que ele tem hoje em dia. Apesar de não ter outro goleiro melhor na Rússia, né? Aí, beleza. O que é isso? Ainda assim, ele vai ser o titular, eu creio eu. Mas hoje em dia, ele tem muito menos moral do que tinha nessa época da Copa de 2014. Muito pelas falhas que ele vem cometendo depois dessa Copa aí, né? Ele falhou na Copa do Mundo de 2014, falhou na Euro também, se eu não me engano. Ele não passa mais tanto confiança igual já passou um dia. A seleção da Copa do Mundo de 2018 vai contar com um brasileiro na Rússia, né? O Mário Fernandes, lateral direito, né? Que já foi inclusive convocado pra seleção brasileira, mas recusou, né? Já jogou com a seleção russa, vai jogar muito provavelmente a Copa de 2018 com a seleção russa, porque é a melhor opção ali pra lateral direito. E não sei se é uma perda tão grande assim pro Brasil, né? Mas, enfim, né? Mas acho que o craque da seleção russa, pra mim, vou sempre eleger um craque aqui, é o Zagowev. Esse cara que tá com a bola aí. Zagowev, pra mim, é o nome da Rússia pra Copa de 2018. Olha a Holanda chegando! Olha a Kimfeb, a Kimfeb! Não me assusta não, a Kimfeb! É que eu não posso botar imagens da Copa do Mundo, né? De 2014, nem em qualquer outra. É bom pra não tomar direito autoral, né, galera? Mas, o fã que a Kimfeb tomou na Copa de 2014 é impressionante, cara. Você não acredita que um goleiro que tinha tanto nome na época, tomou um fã daquele, né? De verdade, tanto nome também exagera, né? Ele era bem cotado, tipo, ele era um dos melhores goleiros, assim. Tanto que o overall dele no FIFA é alto, né? Tem 83 aí. E nessa época os goleiros não tinham tanto overall igual tem hoje em dia. Mas aquele fã me surpreendeu de verdade mesmo, tá? E a bola na fit no Bistrov. O Bistrov arrancar a parte do manupicação. Bistrov, Bistrov, Bistrov na hora do chute. Foi travado, tá difícil, mano. Então, por se tratar do país sede da Copa do Mundo, a Rússia, né? É a equipe que vai fazer o jogo de estreia, né? E vai jogar contra a Arábia Saudita, né? Rússia e a Arábia Saudita. O primeiro jogo da Copa do Mundo. Dia 14 de junho de 2018, né? É que é um jogo feio, né? Já tivemos jogos melhores, né? Aqui nas últimas edições também de Copa do Mundo. Se bem que em 2010 foi a África do Sul e México, se não me engano, né? O jogo, né? Enfim, não é tão bonito. Mas o México joga melhor que essas duas. Rússia e a Arábia Saudita, acho que é o pior, né? Acho que é pior, né? Vai ser o jogo mais feio. Mas é estreia de Copa do Mundo, né? Fazer o quê? 2014 tivemos Brasil e Croce, né? 2006 tivemos Costa Rica e Alemanha. E aí o gol! Aí é o gol da Holanda! Comemora a Van Gaal! Robin Van Persie! Marca o gol da Holanda! É, rapaz. É o que eu falo pra vocês. A Rússia... É o que eu tô te falando. O Uruguai acho que passa fácil em primeiro lugar desse grupo aí. Mas aí, ó. A briga da Rússia é com o Egito aí, mano. Acho que o Egito tem muita chance de passar nesse grupo aí, velho. Eu não confio nem um pouquinho na seleção russa, que participou da Copa das Confederações ano passado. E não passou da primeira fase, né? Temos que deixar isso bem claro também. Tudo bem, o grupo da Copa das Confederações normalmente é muito mais difícil que um grupo de Copa do Mundo. Mas! Mas! Né? Né? Solta a bola na canhota. Olha que boa chance! Olha a bola pra dentro da área, vem chegando! Então pode repetir recentemente aí a África do Sul, né? Não passou da primeira fase quando cediu a Copa do Mundo. Quem pode repetir esse feito aí, esse grande feito, essa grande marca. Acho que o Catar vai fazer em 2022 também, né? Diga-se pelo passado. É... Acho não, tenho certeza. O Catar vai fazer isso em 2022, não vai passar na primeira fase, mas acho que a Rússia tem chance, sim, de não passar de fase na primeira fase da Copa do Mundo, velho. Não duvido, velho. Não duvido. Vai, faz o Zulim. Vai, faz o Zulim. Vai, vai. Tá passando o cara no meio ali, faz o Zulim. Pro meio não era nesse cara! Era no cara que ele não foi, traga. Você viu o cara que não foi, velho? Pô, que triste, velho. Aí comemora a torcida holandesa aqui no estádio da Arena das Dunas. Estádio da Arena é foda, né? Na Arena das Dunas. Tá dando Holanda, né? Nosso primeiro vídeo estamos perdendo, né? Mas tudo bem, aqui é a seleção russa, né? Se bem que depois vem a Arábia Saudita, né? Aí vai ser uma beleza, Arábia Saudita, né? Yukov. Agora pra trás pro Zagowev. Zagowev virou pra Cocorim. Cocorim arrancou. Vem chegando a seleção russa. Cocorim pra trás pra Koubarov. Koubarov bateu! Defesaça do goleiro! Quem que é o Vorm? Tá no gol? Golou. Qual é a primeira jogada decente da seleção russa? A gente chega, bate com a perna esquerda. Vorm faz a defesa. Bem que jogou o Silas, né? Na Copa de 2014. Jogou o Silas e depois entrou o Cru. Pra cata a pênalti. Enfim. Koubarov cruzando pra Nenidade. Vai ter um toque de cabeça. Cruzando pra Nenidade. Vem chegando. Olha o Akinfeb falhando. Meu pai, amada. É que eu tô falando. É o Akinfeb aí, ó. Akinfeb não passa confiança nenhuma, rapaz. E vem chegando a Holanda pra matar o jogo de vez. Robin Van Persen na trave. E o Juiz apita pra terminar o jogo. No nosso primeiro episódio aqui, jogamos com a seleção da Rússia. E fomos derrotados. Fomos derrotados. E, cara, se a Rússia pega uma seleção... Pra mim, a seleção, ainda assim, que a Holanda não se classificou pra Copa... É isso aí. Se a Rússia pegasse a Holanda hoje em dia, também ia perder, cara. Então, por isso que eu falei pra vocês. É que o grupo da Rússia... Foi a oportunidade da Rússia passar da primeira fase. Então, eu chuto que a Rússia vai jogar as oitavas de final. Até vai chegar... É difícil, cara. Que tem o Egito do Salah, velho. Não sei. Meu palpite é... Ou fica em terceiro do grupo ou passa em segundo. Mas perde nas oitavas. Enfim, qual é o palpite de vocês pra Rússia na Copa do Mundo? Agora, eu vou dar o meu veredito também sobre essa seleção russa da Copa de 2014 aí. Nesse jogo, falando, né? Mano, a seleção parece ser bem sólida no meio campo. Bem sólida na defesa. Tudo bem que eu peguei um puta do adversário. Tomei só um gol. Mas, mano, o ataque é muito ruim, velho. Não dá pra você... Você arma uma jogada pro atacante, os atacantes são ruins, tá? Então, é difícil fazer gol, velho. Pelo jeito, é difícil fazer gol com essa seleção da Rússia se eu fosse jogar mais aí. Mas, enfim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Primeiro vídeo aqui da série da Rússia, né? Da Rússia 2018. No próximo vídeo, vamos jogar com a Arábia Saudita. É, rapaz. Aí vem pedeira. Arábia Saudita. É, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta aí, vale aí. Me segura no Twitter, abaixa o MyGames. Um forte abraço pra todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí